110 milhões de pilhas e baterias foram gastas em Portugal no ano 2020. Cada pilha demora cerca de 500 a 1000 anos a de compor-se. Enquanto isso, vai libertando de gases nocivos para a tua saúde e das gerações futuras. Sendo um dos responsáveis pela perda de memória, cancro e insuficiência cardíaca. É este o mundo que queres construir? Ao recolheres as pilhas, dás-lhes uma nova vida, diminuindo o impacto negativo que estas têm no ambiente. Nós queremos fazer parte da solução. E tu?